E aí, gente? Eu sou a Fran. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O Oswaldo tá ali. Dá um oi, amor. E aí, galera? Belezinha? Tranquilo? E no vídeo de hoje nós vamos criar ainda mais espaço aqui na Kombi porque o Oswaldo tá inventando um baú embaixo do pé do passageiro. E vamos mostrar pra vocês um pouquinho do nosso dia a dia nessa quarentena, nessa semana. Né, amor? Opa! Mais um, né? Mais um dia. Bom dia, gente! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Eu tô como? Tô como? Faxinando, ó aqui. Presta atenção na bagunça. Como vocês sabem, a gente não tinha casa fixa até pouco tempo atrás. E agora a gente tá transformando o que era a ridícula da casa da minha mãe na nossa casinha. E mesmo voltando pra viagem, aqui vai ficar sempre uma casa montada pra gente. Bom, que loucura, né? Mudança nunca é fácil. Chegaram coisas pra montar. E aí eu tô aqui na luta, né, gente? Transformando tudo num campo de batalha. Minha guerra contra a bagunça. Vou tirar tudo desse armário porque o montador já tá chegando. Vou tirar tudo desse balcão porque ele tá cheio de coisa embaixo. Porque o montador já tá chegando e ele tá todo enferrujado. Olha isso. Isso aqui nem pode ser chamado de balcão. Tá hit look. Então ele precisa ser trocado e esse armário também. Esse armário vai ali pra fora pra gente guardar produto de limpeza, tinta, pincel, que a gente tá acumulando bastante desse tipo de coisa. E aqui vai ficar na cozinha. E aos poucos tá ficando com cara de casa isso aqui. Hum, que gostoso. Agora vamos limpar, né, minha gente? Que tá difícil. Mas antes, deixa eu falar pra vocês. Você já conhece, já é inscrito no canal do Vovô Chorão Gamer? Não? O link tá na descrição deste vídeo. É só clicar pra você conhecer. Eu tenho certeza que você vai se divertir muito. Porque o Osvaldo é um palhaço. Cadê? Aí, pronto. Ai, agora eu fico melhor. Fico com a mão livre. Pra organizar tudo aqui. Eu nem sei se ele vai conseguir montar com isso aqui. Eu acho melhor eu virar essa linha. É eu mancando. Também temos essa novidade, minha gente. Vou botar pra baixo aqui que tá pra cima. Eu tô mancando. Machuquei o joelho, acredita? E agora? Tem que esperar a Sara. Então eu tô aqui, ó, assim. Deixa eu tirar essa taça daqui. Essa é uma sobrevivente, minha gente. Só resta ela do conjunto e é uma recordação. Eu nem uso mais. Então fica aqui. Pra não quebrar. Pra eu virar isso aqui. Melhor ao contrário, né? Eu já vinha sentindo bastante dor nesse meu joelho, mas de segunda pra terça a coisa piorou muito. Eu tô mancando demais. Eu tô mancando muito feio. Eu não consigo dobrar o joelho. Não sei o que eu fiz de errado. Gente, eu não sei. Tá doendo muito. Mas eu não pago, né? Não dá. Agora nós temos mais espaço pra organizar tudo. Tô de pijama, né? Tô de pijama, estou. Vou continuar e daqui a pouco vou sacar dinheiro pra pagar o montador de pijama também. Porque ele me poupou. Tô com o do joelho machucado. Licença. Pra fazer o que eu quiser, né? Pra andar com a roupa o que eu quiser. Ó, e por baixo. Igual o Superman. Só que aqui é a Super São Paulina. Essa blusa aqui foi um presente pro Oswaldo faz, nossa, muito tempo já. Muitos anos. Sei lá, cinco anos. Tirar minhas futas. E a comida? De onde que eu vou enfiar a comida agora? Precisa de alguma caixa, né? Vou colocar no corredor. Isso, brinca. Brinca, mãe. Brinca, mãe. Aproveita. Já quebra o joelho de vez. Brincadeira, não, gente. Quando eu esqueço que tá ruim, eu faço alguma gracinha e aí a dor me lembra que esse joelho não tá legal. Eu vou continuar por aqui e vou esperar o montador. E depois eu volto pra mostrar como tá ficando a minha cozinha. Na verdade, agora eu vou lavar essa louça. Brinca, mãe. Oi gente, eu estou fazendo um moldezinho aqui mais ou menos só para mim ter noção de como vai ficar a minha madeira é claro, se a gente tiver uma diferencinha mas basicamente é isso aqui aqui, deixa eu ver se pode ser o mesmo vou ter que cortar um pedaço dessa madeira aqui para depois fazer outra aqui, se quiser uma caixa grande mas essa nossa primeira madeira vai ser assim beleza, vai encaixar bora lá então cortar essa madeira aqui isso aí galera, então o início aqui está legal, deixa eu dar uma ajustada ali embaixo que eu posso melhorar esse ajuste aqui embaixo, está vendo? www.loiradacomb.com.br para você comprar o número da rifa do Fusquinha, está chegando a hora de fazer o sorteio, o link está na descrição e na descrição também tem o link do canal do Vovó Chorão Gamer para você conhecer o canal Gamer do Oswaldo assim a gente está ganhando mais um porta malinha né gente, de tranqueirinha então a gente ganhou lá em cima, ganhou aqui e já está melhorando já está melhorando isso aqui gente, foi tudo a ideia que a gente foi vendo ao longo assim sabe, ao longo dos caminhos nossos da Argentina sabe, as coisas assim o pessoal foi mostrando as combina e a gente foi pegando as ideias muita gente já tem isso aqui na conta, que eu achei muito legal porque ali você pode deixar livre, se você quiser, você pode até deixar salgadinho ali dentro né ali vou pôr um carpetezinho lá dentro, bonitinho lá dentro, vou pôr aqui também a gente pode pôr aqui pode ser ferramenta copo, louça, depois decide o que que vai ser mais devagando, agora eu vou ver como é que eu vou fazer se eu vou fazer uma portinha, uma dobradiça, o que que eu vou fazer é basicamente isso gente, está ficando pronta a caixinha mostra aqui Oswaldo e como que você vai fazer a tampinha? aí tem opção né Fala, tem a opção de a gente fazer um negócio de encaixezinho de levanta eu deixo o belauzinho fazer aqui ou com uma dobradiça também pode ser, tanto faz na verdade ainda estou na dúvida disso, porque tem a caixinha aqui né aí põe um carpetinho lá, o que que você está pensando? acho que a gente vai guardar sapato aí vai virar a nossa sapateira é, eu falei ferramenta, eu falei kituti, eu falei louça quantos pares de, não louça eu jamais guardaria aí também coisinha, mas eu acho que sapato é a melhor opção amor põe aqui chinelo tudo aí né é, não então agora a gente está na dúvida disso ó eu fecho aqui e faço uma tampinha pego aqui ó, dois mas vai ficar carocinho para pisafra acho que é melhor a dobradiça pega fecho aqui e fica uma tampinha desse tamanho mais ou menos ó, de um palmo aí, beleza? tá bom assim então? tá, eu acho que o pessoal vai ver só no próximo vídeo né gente é, acho que hoje não dá até porque eu não tenho a madeira dali foi tudo ó, uma folha nossa, já usou toda a madeira ali é o nosso chão quase que eu serrei a nossa mesa ainda que eu vi uma madeirinha ali ao contrário é verdade gente que eu tava vendo lá né eu vi uma madeirinha subrando e ó, na hora que eu fui pô olha aí o copinho ali da mesa quase, quase um e aí é Agora é arrumar, né gente? Mas não vai ser agora não, agora eu vou editar o vídeo. Pelo menos o armário está no lugar, agora eu tenho que voltar todas as coisas para dentro dele, né? Eu espero que você tenha gostado demais desse vídeo. Um beijo no seu coração, se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Até a próxima, tchau!